Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu que estou sozinho, preciso de você Meu Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta, muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaço, está em pedaço O meu coração tá em pedaço, está em pedaço, está em pedaço Pode até brigar comigo, mas não me deixe Essa sua visão O meu coração tá em pedaço, está em pedaço O meu coração tá em pedaço, está em pedaço, está em pedaço O meu coração tá em pedaço, eu não posso mais Se eu for mais de pedaço